A diretoria do Juventude está ciente da possibilidade de perder Thiago Carpini como treinador e já está se movimentando para encontrar um substituto à altura. Nesse sentido, o clube gaúcho sondou Hélio dos Anjos, atualmente no Paysandu, para assumir o comando técnico da equipe. O Juventude entrou em contato com o treinador para obter informações sobre seus valores e disponibilidade. Essa não é a primeira vez que Hélio dos Anjos desperta interesse no Juventude. No mês de novembro, o técnico foi sondado pela diretoria do esporte, mas até então nada oficial havia sido concretizado. Agora, segundo o jornalista Veneca Zagrande, do SBT Rio de Janeiro, o clube gaúcho também manifestou interesse em contar com os serviços do experiente treinador. Hélio dos Anjos tem uma relação próxima com o Juventude, pois já teve uma passagem pelo clube no passado. Seu nome é sempre referenciado e ventilado nos bastidores do time Jaconeiro quando surge a necessidade de buscar um novo comandante. No entanto, de acordo com o agente do treinador, não há nada oficial por parte do clube gaúcho neste momento. Com o recente acesso à Série A, o Juventude busca um treinador capaz de manter o bom desempenho e garantir uma trajetória de sucesso na elite do futebol brasileiro. A diretoria está avaliando diferentes opções e sondando profissionais renomados, como Hélio dos Anjos, para encontrar o perfil ideal que se encaixará nas expectativas do clube. Enquanto as negociações seguem em andamento, o Juventude mantém o foco na montagem do elenco para a próxima temporada. O clube busca reforços que possam fortalecer a equipe e garantir uma participação competitiva na Série A. A chegada de um novo treinador também será fundamental para orientar os jogadores e implementar sua filosofia de jogo. O técnico Hélio dos Anjos desembarcou ontem à tarde em Belém, para iniciar a pré-temporada com alguns atletas. Peça importante no acesso do Paysandu à Série B, Hélio dos Anjos acertou sua permanência com o clube paraense e tem o papão como um desafio na carreira, porém, não é descartada uma saída, já que existe uma multa contratual e, caso algum clube queira os serviços do treinador, terá que efetuar o pagamento da multa. A diretoria do Juventude está determinada a encontrar um comandante que possa dar continuidade ao trabalho e conquistar bons resultados, consolidando a presença do clube na elite do futebol brasileiro. Hélio dos Anjos surge como uma possibilidade, mas ainda é necessário aguardar por uma definição oficial por parte do Paysandu. Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu. Uma lista branca, outra lista azul. Essas são as cores do papão da Curuzu.